Olá, seja muito bem-vindo ao Direito Constitucional, muito bem-vindo a mais um bloco de segunda etapa. Muito bem, se você está aqui comigo agora, porque você provavelmente já passou pelo nosso módulo inaugural. Lá no módulo inaugural, o que você viu com a gente? Algumas orientações do edital e uma estruturação básica de peça. Nesse módulo que você entrou agora, o módulo de peça inicial, o que a gente vê? Há algumas petições iniciais, ação ordinária, reclamação constitucional, AIME, que é ação de impugnação de mandato eletivo, por exemplo, parecer, que não se encaixam nem no bloco de remédios constitucionais, nem no bloco de controle de constitucionalidade. Então a gente estruturou o curso dessa forma. Você tem esse bloco que é de peças iniciais, tem o bloco de resposta do réu e recursos, onde a gente vê RESP, RE, ROC, AGRAVO, Contestação. Tem o bloco de remédios constitucionais, onde a gente avalia todos os remédios e a ação civil pública. E temos ainda o bloco de controle de constitucionalidade, a gente faz ADI, ADC, tudo para você ficar tranquilo para a prova, conhecendo todas as peças, sabendo o requisito de tudo. Esse bloco, então, de petição inicial começa com a ação ordinária. A gente vai aprender a identificar um caso de ação ordinária, os requisitos da ação ordinária, redigir uma ação ordinária. Então, nesse primeiro bloco, eu passo com você pela parte teórica, os aspectos que têm que te chamar a atenção em uma ação ordinária. E logo em seguida, a gente vai para a parte prática, para o nosso bloco prático, onde a gente redige um ascundo aí no seu caderno de uma petição inicial em ação ordinária, que vai te ajudar depois na hora da revisão, na hora que você precisar estruturar outras peças e tudo mais. O princípio do nosso curso é treino, 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 treino. Por isso, você precisa de um caderno, eu quero que você pegue um caderno, porque tanto a parte teórica quanto a parte prática vão ficar no seu caderno. Aí nem no que é escrever, precisa escrever. E precisa escrever muito, é preciso que você readquira o hábito da escrita, porque geralmente a gente não escreve mais, a gente digita só praticamente. Toda a sua prova é escrita. Você precisa redir a peça, você precisa redir a resposta das questões. Então é preciso que nesse período de preparação você tenha um carinho enorme, um amor pela escrita. Então eu vou abrir com você, vou te mostrar aqui agora, olha só. Eu vou abrir com você uma tela branca e a gente vai construir ela. A gente vai escrever junto, a gente vai construir junto o seu caderno. Então nós vamos construir o esquema que você vai ter aí para se lembrar dos detalhes teóricos e depois a gente vai construir o rascunho. Um bom rascunho é o segredo de uma boa peça. Se você tem um rascunho bom, você consegue fazer uma boa peça na hora da prova. Então aqui você vai aprender isso. Fazer um bom rascunho para transcrever e fazer uma boa peça, além de treinar muito com a gente. Mas então comecemos essas orientações iniciais acerca da ação ordinária. Olha só, a ação ordinária vai estar baseada, ela estriada no 319 do CPC. Então a primeira coisa que você vai fazer agora, pega o seu VAT, vai lá no índice remissivo. O índice remissivo é um amigo espetacular para a prova. Então você vai lá no índice remissivo, procura lá, petição inicial. Lá você vai encontrar a referência ao 319 do CPC. Já grifa no remissivo? Vai no remissivo também? No remissivo também. Lembra da indicação da professora Rafaela do lápis de cor. Ele ajuda demais nessa hora. Então vai lá, colore com o seu lápis de cor ou com o seu mercateço, se você preferir. Vai, colore lá. Depois abre o seu VAT no 319 do CPC e grifa, marca o 319 com todos os incisos. Porque ele orienta, anoteia a confecção da petição inicial. Então tudo que tem lá é importante. Vamos então começar os aspectos do nosso estudo aceita de petição inicial. Professora, é só o 319 que a gente vai marcar? Não, a gente vai marcar alguns outros artigos também, vamos sim. Mas daqui a pouco. Agora você vai pegar o caderno e a gente vai começar a construir os conceitos para que você consiga fazer uma boa ação ordinária. Ótimo. Pega comigo aí o seu caderno, a sua folha, porque eu vou escrever aqui também. Então, esse nosso primeiro bloco é o bloco de petição inicial. E a gente trabalha aqui a ação ordinária. Olha, a nossa letra, ela tem que ir ficando legível ao longo do curso. Eu espero que a minha esteja legível e para você. Mas então, quando a gente fala de ação ordinária, o primeiro ponto para se pensar quando a estruturação é de raciocínio de peça é a competência. Coloca aí na letra A. Quem é que vai julgar essa nossa ação ordinária? Olha só. Quando a OAB cobra a petição inicial, ela já cobrou em constitucional? Já. Já cobrou a petição inicial, sim, com tutela. Então, quando aparece uma peça inicial, geralmente a competência é da primeira instância. É uma ação que se inicia na primeira instância. Então, em geral, a ação ordinária, ela começa na primeira instância. Por isso, você vai colocar aí agora comigo. A competência é da justiça comum. Justiça comum federal ou, então, justiça comum estatual. Lembra que é a competência que vai fixar o meu endereçamento para onde é que eu vou mandar essa minha ação. Então, vamos construir aqui o nosso endereçamento. Olha só. Excelentíssimo. Ai, precisa escrever? Precisa escrever direitinho. Senhor. Não gosta de escrever senhor, então não põe senhor, doutor. A gente simplifica. Então, coloca excelentíssimo senhor, juiz. Se você, ah, eu gosto de colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Pode? Pode. Eu só coloco excelentíssimo juiz. Pode? Pode também. O importante é que você faça de uma forma que te deixe confortável. O que você não pode fazer é abreviar o excelentíssimo e deixar de colocar juiz. Isso não dá, né? Mas então, volta lá comigo. Olha só. Então, excelentíssimo senhor, juiz. Bom, pode ser aqui, excelentíssimo senhor, juiz de direito. Excelentíssimo senhor, juiz de direito da... Da trigésima, quadragésima, primeira vara cível. Da primeira vara cível da comarca de três pontinhos. Comarca e estado. A gente vai colocar aqui. Excelentíssimo senhor, juiz de direito da... Três pontinhos, porque geralmente a questão não te dá vara. Seria da terceira, da quarta, da décima. Vara cível da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais da comarca de Machado, Minas Gerais da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Então, aqui, ó, esses três pontinhos vão simbolizar a comarca e o estado. Aí, eu posso colocar uma comarca e estado? Olha, se a prova te deu, pode. Mas geralmente a prova não dá. Às vezes é só o estado e não dá comarca, né? Geralmente não dá comarca e tal. O que você não pode fazer de jeito nenhum é inventar. A gente não inventa nada na prova da ordem, porque isso é regra do edital. Então, você vai colocar três pontinhos. Se tiver o estado, coloca o estado. Se não, os três pontinhos aí vão significar tanto a comarca quanto o estado. Volta lá que eu quero que você observe mais um detalhe comigo. Aqui, eu optei, vou puxar o vermelhinho aqui, por colocar vara cível. Mas poderia ser também, por exemplo, vara da fazenda pública, dependendo do caso. Se você acha que é vara da fazenda pública, pode colocar. Geralmente, o que a OAB faz? Ela pontua tanto a vara da fazenda pública quanto a vara cível, né? A vara cível é uma opção que a gente faz por ser uma opção mais segura, porque é uma comarca que tem uma abrangência de competências mais genérica. Então, numa comarca pequena, como a comarca de Machado, por exemplo, eu não tenho vara da fazenda pública. Então, essas ações todas, elas vão para a vara cível. Agora, quando eu tenho vara da fazenda pública, aí as demandas envolvendo o estado, município, vão para a vara de fazenda pública, né? Mas, então, quando aparece um caso que poderia ser encaminhado para a vara de fazenda pública, se houvesse, a OAB costuma pontuar tanto quem colocou vara cível quanto quem colocou vara da fazenda pública. Né? Beleza. Então, volta lá comigo, o endereçamento pode ser para a justiça comum estadual, e aí eu tenho essa configuração, mas pode ser também para o juiz federal. Olha comigo aqui. Então, excelentíssimo senhor juiz federal da... Você coloca lá os três pontinhos, vara federal da primeira, da quarta, da décima, vara federal. Coloca, completando aí, da sessão judiciária de... Olha lá, três pontinhos. Bom, se a prova, aqui ó, deixei aqui três pontinhos, aqui três pontinhos, porque são dados que geralmente eu não tenho. Se a prova trouxe esses dados para você, ótimo, você coloca. Falou qual que é a sessão judiciária, sessão judiciária, Bep, Gama, falou, pode. Se não, coloca os três pontinhos lá. Com o tempo, você vai ficar craque em endereçamento, porque a gente vai fazer muito endereçamento. Endereçamento é algo que a gente treina tanto na aula teórica quanto na aula prática, porque é uma das inseguranças dos alunos. O aluno que vai para a segunda etapa, ele tem medo de errar o endereçamento e é compreensível, porque o endereçamento vale alguns décimos. De todos os décimos, são preciosos na hora da segunda etapa, né? Então, a gente treina muito endereçamento comigo, você treina com a Rafa, você treina em toda peça. A gente coloca os exemplos do endereçamento e você vai ter no seu caderno. Então, na hora de revisar, fica fácil para você conseguir relembrar como é que você vai fazer o endereçamento. Mas, então, se a ação é ordinária, você já viu comigo a questão da competência. Volta comigo para o caderno agora, porque eu quero tratar de um outro detalhe com você. Veja lá comigo. Falamos aqui da competência, quero tratar aqui na letra B, da legitimidade. Legitimidade ativa. da nossa legitimidade ativa. Não. Bom, aqui na legitimidade ativa, o que eu tenho? Autor da minha ação. É aquele que vai ser o autor da nossa ação. Quando a gente vai, olha só, no 319 do CPC, o 319 fala que a gente precisa colocar o autor com as suas qualificações. Eu vou colocar profissão, eu vou colocar visitado civil, eu vou colocar endereço eletrônico, eu tenho uma série de informações acerca do autor que eu tenho que colocar. Algumas eu tenho na petição, outras não. Aquelas que eu tenho, eu coloco. As que eu não tenho, eu não invento. Coloco lá a profissão, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. E assim, o que é importante é que você demonstre para o examinador que você conhece quais são os requisitos. Então, o autor é aquele que tem a titularidade do direito, é aquele que precisa da prestação de saúde, que precisa da prestação educacional, é aquele que quer conhecer a informação dele, é aquele que tem o direito líquido e certo. Então, o autor é aquele que demonstra ter o direito e que te procura buscando a defesa desse direito. Geralmente, na peça inicial, não é difícil se definir o sujeito ativo, porque o sujeito ativo é o seu cliente, é aquele que te procura, ele fica muito claro no caso que a OAB te apresenta. É mais difícil, às vezes, o candidato, o aluno, costuma ter um pouco mais de dificuldade de definir o sujeito passivo, que é o que a gente vai fazer agora. Colocar aqui um aspecto importante, alguns aspectos do sujeito passivo. Então, olha lá, completando o seu caderno, a legitimidade ativa me fala do autor da ação, e eu vou aqui me basear no artigo 319, inciso 2, do CPC, que fala quais os aspectos que tem que constar na minha petição acerca do legitimado ativo. e a minha legitimidade passiva. E a legitimidade passiva? O meu legitimado passivo é o meu réu. É o meu réu. É aquele que ofendeu algum direito, que lesou algum direito. Então, o réu é aquele que é chamado no processo para realizar alguma prestação. Como a gente está numa prova de constitucional, o réu geralmente é a fazenda pública. É Estado? É obrigatório? Não. Mas geralmente é Estado, União, Município. Então, geralmente está vinculado à fazenda pública. Olha só. Quando a gente está fazendo uma ação ordinária, um dos aspectos que indica para a gente que a ação é ordinária, sabe o que é? É a inexistência de autoridade coatora. Porque se a prova está apontando uma autoridade coatora, provavelmente eu tenho ali um remédio constitucional. Está falando que foi o secretário de saúde, está falando que foi o prefeito, está falando que foi um ato do presidente da República, um ato do ministro de Estado, do presidente do INSS. Então, está apontando uma autoridade coatora, provavelmente a minha ação não é ordinária. Tanto que em alguns gabaritos comentados, logo depois da prova, a OAB solta gabaritos comentados. Na apostila aí que você recebeu de peças e questões, vem as questões, as que já apareceram na prova, as peças que já apareceram na prova. Logo depois das peças que já apareceram na prova, vem os gabaritos comentados, que a OAB liberou, e depois o quadro de pontuação, que a OAB também liberou, de modo que o aluno consiga entender o que foi pontuado e o que não foi pontuado na peça. Mas nos gabaritos comentados, na ação ordinária que já apareceu, um dos comentários, inclusive, é esse. É uma ação ordinária, é uma ordinária porque não tem indicação de autoridade coatora. Se não teve indicação de autoridade coatora para o aluno, como é que ele vai usar um remédio constitucional? Não tem jeito, né? Então, esse é um dos aspectos que deve chamar a atenção. Opa, não indicou nenhuma autoridade coatora. Então, provavelmente, eu vou ajuizar essa ação contra o ente, União, Estado, Município, lembrando que é o ente quem responde judicialmente. Então, não é um órgão como o TJ, como a Polícia Federal. É o ente como Estado, como a União. Então, no nosso caso, como a nossa matéria é constitucional, geralmente, eu encontro no polo passivo um ente da federação, um ente político. Coloca comigo, então, não precisa ser, mas geralmente eu tenho União, eu tenho Estado, eu tenho Município ou eu tenho o DF, geralmente. E, nesse caso, eu preciso prestar a atenção no artigo 75 do CPC. O que esse artigo 75 do CPC te fala? Localiza o seu artigo 75 aí, vai lá. O 75 fala quem é que vai representar cada ente. Então, fala quem é que representa a União, a AGU representa a União, quem é que representa o Estado, quem é que representa o Município. Então, você, na hora de fazer o preâmbulo, colocar quem é um réu, vai colocar a União representada por nos tempos do artigo 75, Estado representado por nos tempos do artigo 75. Então, essa é uma outra referência importante. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Bom, geralmente, quando você vai na sua, no seu VAD, olha aí, no artigo 319, 319, nas referências, nas remissões dele, ele tem o artigo 75. Se ele não tiver aí, você vai no índice remissivo e olha se lá dentro dos artigos de petição inicial, quando você localiza a petição inicial, tem o 75. Se tem, você já grifa. Se não tem, você anota lá, logo do lado do artigo 319, 75, artigo 75 do CPC. Porque você vai lembrar e caso você precise, você sabe onde localizar essa referência de quem representa União, Estados, Municípios. eu posso colocar o artigo? Posso, posso fazer referência à lei, porque eu não posso fazer é caminho de peça no meu VAD. Isso é a OAB veda, a OAB proíbe. Muito bem. Volta comigo lá. Nós já temos aqui sujeito ativo e o sujeito passivo. A gente vai agora, então, conversar aqui sobre a, sobre os fundamentos legais, sobre os fundamentos que a gente precisa, vamos aproveitar o nosso espaço aqui, de, e que a gente não precisa colocar tanta coisa, fundamentos legais. Os fundamentos legais da minha peça, eles estão vinculados necessariamente ao caso concreto que foi apresentado, ao caso concreto que a peça me deu. Isso eu encontro lá no artigo, vou colocar aqui o vermelhinho pra ficar bonitinho, no caso concreto, né, no caso concreto. Então, se é um caso referente à saúde, eu vou usar o 196 da Constituição, eu vou usar o artigo 6 da Constituição, né, e eu encontro a necessidade de fundamentação no artigo 319, inciso 3 do CPC. O artigo 319, inciso 3 é que me fala, aceita, né, a respeito dessa fundamentação legal aqui, da fundamentação legal que eu tenho que apresentar. E, então, eu vou apresentar fatos e fundamentos nessa fundamentação legal. Os fatos, tradicionalmente, eles não são pontuados de fato na OAB, a gente já conversou, né, sobre isso na nossa aula de estruturação de peça, mas eu não posso deixar de fazer, porque tá no 319, inciso 3. Então, eu faço os fatos de forma resumida e tal e o fundamento legal vai estar vinculado à matéria da minha peça. Então, se é saúde, se é educação, se é indenização, eu vou buscar esses elementos no meu índice remissivo e vou construir a minha fundamentação. Tudo que eu lembrar que tem a relação de princípio, a gente tá numa prova de constitucional, lembra? Então, tudo que eu lembrar de princípio, de direito fundamental que tem a relação com aquele direito, eu vou colocar a dignidade da pessoa humana lá no artigo 1º, se tá no artigo 6º, no artigo 5º, no capítulo de ordem social. Então, tudo que eu lembrar de referência, eu coloco na fundamentação, não só um artigo jogado lá, né, construo uma estrutura, um parágrafo, sustentando a importância daquele artigo, porque a gente nunca sabe quais são os fundamentos que a OAB vai utilizar. Então, quanto mais fundamento eu coloco lá e quanto mais artigo eu cito vinculado a esses fundamentos, maior a chance de obter pontuação. Não custa te lembrar do detalhe, né, apesar de a prova, sua prova ser subjetiva, a correção da OAB ela é absurdamente objetiva, ela só pontua, a ordem só pontua aquilo que vem no quadro de pontuação que ela produz. Então, não é uma super peça com muitos elaborada, Floriana, nada disso, você precisa preencher os requisitos do quadro de pontuação e é pra isso que você tá aqui, porque isso é treino. Então, a gente vai te falando aquilo que pontua, aquilo que não pontua e a forma como você vai fazer. E a gente vai construir muita fundamentação ainda, né, pra você treinar. Mas, avança comigo aqui, olha só, a gente vai agora na nossa próxima tela, já falamos do fundamento legal, letra E de elefante, fecha, então pega minha canetinha azul, copia aí comigo, anota a letra E de elefante, pedidos, e requerimentos. Na nossa aula de estruturação de peça, você treinou comigo? Você viu que a gente faz da seguinte forma, até pra facilitar mesmo a memorização. Nossa estrutura é a seguinte, nós temos oito passos pra produzir a peça, oito pedidos que tem que ser considerados. Nem sempre a sua peça vai ter esses oito passos, mas você vai pensar neles na hora de confeccionar a sua peça. Nem sempre a sua petição vai ter oito pedidos, mas você vai pensar nesses oito itens pra construir o seu pedido. Essa é uma estrutura pra evitar que você esqueça algo que é essencial, que você esqueça uma tutela antecipada, pra evitar que você esqueça, por exemplo, o pedido principal. Muitas vezes a gente fica preocupado, nossa, tem que notificar fulano, tem que intimar o MP, tem que pedir produção de prova e esquece o pedido principal. Então, a função é te dar segurança, é criar a zona de conforto pra você conseguir produzir uma peça que cumpre os requisitos da OAB, que preenche os requisitos que a OAB exige. Então, dentro desses pedidos, é mais ou menos os que a gente vai trabalhar. Oito itens que são essenciais no seu pedido que você não pode esquecer. Vamos agrupá-los aqui. Olha comigo lá. Então, dentro dos pedidos e dos requerimentos, o que a gente precisa pedir? O primeiro pedido nosso, sempre que a gente considera, é o pedido de tutela de urgência. Eu não tô falando aqui da tutela de urgência, explicando os detalhes, porque o próximo bloco teórico que você tem aí com a Rafa é só de tutela. Então, ela fala todos os aspectos da tutela. O que eu vou fazer aqui nesse bloco? Citar a tutela e encaixar a tutela dentro de uma ação, dentro do nosso bloco prático. Mas quem vai falar mesmo de tutela pra vocês, tutela merece um carinho, né, pra gente conseguir identificar os requisitos do novo CPC, é a Rafa. Então, no próximo bloco teórico que você tem aí no seu curso, o bloco é só de tutela. E aí, a Rafa vai conversar com muito carinho sobre a tutela com você. Mas, então, o primeiro pedido sempre que eu vou avaliar é o de tutela. E o segundo pedido é o de confirmação da tutela na sentença. Não posso esquecer. Então, se eu pedir a tutela, vou pegar aqui o pincel primeiro, esses dois pedidos aqui, eles estão vinculados. é só se houver tutela. Se houver tutela, eu tenho que fazer esses dois pedidos. Já se tem que fazer o face aqui, né, tira esse aqui. É, é só colocar o pra bonitinho. Ai, só se houver tutela. Então, o 1 e o 2. Aí, depois eu parto aqui, olha, pra o meu pedido de número 3. E no item de número 3, a gente começa o pedido principal. A gente começa a falar do pedido principal. Geralmente, a gente coloca o pedido principal em um único item. Se você precisar, pode subdividir, porque às vezes eu tenho dois pedidos principais. Às vezes, a indenização e alguma obrigação de fazer, né? Então, eu preciso dividir. Geralmente, a gente coloca aqui pra você considerar em um item só. Olha lá comigo. Então, aqui eu coloco o meu pedido principal. E aí, pode ser uma internação, pode ser uma medicação, pode ser uma vaga em algum local, pode ser uma inscrição, uma certidão, né? Vai depender do meu caso concreto. Depois, vem comigo aqui, vamos tentar com esse vídeo aqui, ó. Gosto dele. A partir do número 4, a gente fala das notificações. Então, aqui eu vou pedir as citações. As citações. E aqui, então, dos réus. Peço a citação, né? Todas as citações dos réus. Eu vou pedir aqui 5 notificação do MP. Então, aqui eu vou considerar também a notificação do MP. Isso, pra gente, é importante. Olha só. A citação dos réus, a notificação do MP com base a notificação do MP, com base a notificação do MP no artigo 178 do CPC. Anote aí e coloque no seu caderno, já vai lá no VAD e marca de uma vez também essa notificação do MP. então, a estrutura é essa. Porque você fala de tutela, são dois pedidos lá, porque você tem tutela, você vai pedir também confirmação da tutela em sentença. Depois você faz o seu pedido principal. Fez o pedido principal, ótimo. Qual que é o próximo item que você vai para as notificações? Aí você vai pedir a citação dos réus, se um réu é uma, às vezes é Estado-Município, às vezes é União-Estado, às vezes é União-Incés, vai variar. Você coloca lá a citação dos réus e aí você não coloca, você repete os réus, né? Você coloca a citação da União-E do Estado para responder, tarará. Você coloca a citação dos réus, a gente vai construir ainda modelos, mas esse é o próximo passo e depois a notificação do MP. É muito comum que na notificação do MP a OAB pontue a citação do artigo, por isso que eu te indiquei aqui, o artigo 178 do CPC. Você coloca citação dos réus para responder a ação, prazo legal, tarará, e notificação do MP se for o caso, né? De acordo com o artigo 178 do CPC. Falou da notificação do MP, que foi o seu pedido de número 5, a gente vai para o pedido de número 6, que é referente à produção de provas de provas. então, é aqui que eu coloco a minha produção de provas, as provas necessárias que serão produzidas na minha ação ordinária. Lembra, esse pedido de produção de provas, ele nem sempre vai aparecer, nem sempre vai aparecer, porque em muitas situações, por exemplo, se é um mandado de junção, se é outro tipo de petição inicial, ele não tem produção de provas, mas quando é a ação ordinária, geralmente se escolhe a ação ordinária exatamente porque há necessidade de produção de provas, eu vou precisar produzir provas. então, dentro do nosso item de número 6, aí, a produção de provas. O que mais que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar ainda como item de número 7, a juntada de documentos. Nos termos, olha, vou mudar aqui a canetinha, eu coloco aí juntada de documentos nos termos do artigo 320 do CPC, considerando 320 do CPC. Anota aí, entende comigo aqui. O 320, ele fala para a gente da juntada de documentos, aqueles documentos que eu já tenho. Todos os documentos que eu já tenho, eu preciso juntar com a minha petição inicial. Então, eu tenho que fazer esse pedido na minha lista da juntada dos documentos que já estão disponíveis, que eu já possuo para comprovar o meu direito. Então, eu vou fazer pedido de especificação de provas, de produção de provas e vou também colocar o pedido de juntada de documentos de acordo com 320. O último item do meu pedido, ele traz os aspectos específicos de cada ação. Então, mandado de segurança tem alguns aspectos específicos, mandado de junção tem outros aspectos específicos e a ação ordinária tem algumas questões específicas que eu quero que você veja comigo também. Então, olha aqui. Vou colocar aqui, já selecionei uma outra caneta, pedidos específicos. Uma questão específica importante aqui, olha, é a do 319 inciso de número 7, que é a opção do autor pela audiência de conciliação. Se é uma petição, é uma ação ordinária, você não pode esquecer de colocar que você faz ou não faz a opção pela audiência de conciliação. Além desse pedido específico, eu preciso também pedir baseado aqui no artigo 82, parágrafo 2º e o artigo 85 do CPC, a condenação em custas, coloca aí no seu caderno, em custas e honorários. Então, em algumas ações, a gente não tem esse pedido, mas na petição inicial ordinária, eu preciso fazer o pedido específico da audiência de conciliação, e olha, esse pedido da audiência de conciliação é muito importante, porque é requisito do novo CPC. Então, o novo CPC trouxe esse requisito, esse pedido dessa audiência de mediação ou conciliação. Então, se você acha que não cabe, você coloca que dispensa a audiência que o autor dispensa a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7, que ele dispensa, não precisa, mas você precisa citar. O examinador tem que saber que você conhece essa exigência, mas o mais indicado mesmo é você pedir a audiência de conciliação nos termos do 319, inciso 7, e pedir a condenação em custas e honorários, ou pedir a justiça gratuita, se disser que o indivíduo lá é, e pedir a justiça gratuita, se disser que o indivíduo é hipossuficiente. Então, para a gente fechar a nossa lista de questões específicas aqui, eu coloco custos e honorários e você vai considerar também a possibilidade da justiça gratuita. Essa é uma questão específica, a justiça gratuita você só vai considerar se houver de fato na descrição da causa na descrição do processo a referência ao indivíduo comum como impossuficiente aí que você considera fora isso, né, deixa de lado. Mas então você fica assim, olha, são oito pedidos que você vai considerar. Ah, tem tutela antecipada, então você precisa fazer esse pedido um e dois. Não tem, você vai direto para o três que é o seu pedido aqui principal, né, passou do pedido principal, você vai pensar em quem é que eu tenho que chamar para o processo. Bom, eu tenho que pedir a citação dos réus aqui e a notificação do MP, nem sempre a notificação do MP, mas se for o caso, faz o pedido. Seis, faz o pedido de produção de provas, vê lá, coloca todas as provas em direito de medidas e tal, pede sempre a juntada de documentos e, por último, pedidos que são específicos de uma ação ordinária. Nesse caso, eu considero esses três aqui, audiência de conciliação, custas de honorários e, por fim, justiça gratuita. Com isso, você montou aí o seu caderno, monta um caderno com os principais aspectos, aqueles que você vai levar em consideração para fazer sua petição inicial, esse pedido seu é certo, específico, né? A gente vai falar, então, no bloco prático agora de como montar o seu rascunho e de alguns outros aspectos que você vai ter que considerar na hora de elaborar sua petição inicial, a sua ação ordinária. Eu te espero, então, no bloco prático.